As coisas que o narcisista só faz quando ele sente que você não vai mais ser uma fonte de suprimento para ele. É muito comum o indivíduo com transtorno de personalidade narcisista ter aquele padrão de pensamentos de grandiosidade, querer se projetar como uma pessoa perfeita, e muitas vezes ele pode até ser uma pessoa agradável com você por conta dos sintomas, enquanto você está sendo fonte de suprimento para ele. É comum que ele seja uma pessoa altamente sociável, com boa performance profissional, tenha uma série de habilidades, mas eles têm muitas vezes uma baixa tolerância à frustração, um baixo nível de empatia, um alto nível de competitividade, e muitas vezes comportamentos que são disfuncionais, que são antiéticos, pode fazer parte do perfil psicopatológico. E existe uma dinâmica que, como faz parte dessa característica, desse diagnóstico, o indivíduo buscar sempre validação externa, buscar sempre admiração, bajulação, ele vai escolhendo pessoas que são atraentes, pessoas que são relevantes, pessoas que agregam valor à imagem dele, por assim dizer, e ele vai buscando extrair essa fonte de validação. Só que às vezes, a pessoa vai percebendo que há, muitas vezes, uma desonestidade, uma manipulação, uma falta de ética, e a pessoa mesmo vai se afastando, a pessoa mesmo vai colocando limites e vai descartando ele. Então, isso incomoda demais, isso ativa um perfil reativo no indivíduo com transtorno de personalidade narcisista. E nesse vídeo, eu quero compartilhar, então, três comportamentos comuns, que eles só vão apresentar quando sentem que você não vai mais ser uma fonte de suprimento e está aprendendo a colocar limites nele. O primeiro comportamento, então, é o chamado hovering, mas aqui, quando ele sente que você já não vai mais ser uma fonte de suprimento, ele tenta te convencer que ele agora é uma nova pessoa. Então, veja, se faz parte da fisiopatologia, faz parte das características do diagnóstico, ele tentar se vender como uma pessoa perfeita, não tem porquê ele dizer que ele é uma nova pessoa enquanto ele consegue sustentar a imagem de perfeição. Mas quando ele percebe que te perdeu, quando ele percebe que não vai mais obter suprimento de você, ele tenta se vender como uma nova pessoa. É difícil o narcisista ter a habilidade social de pedir desculpas explicitamente, mas ele pode tentar te persuadir, assim, que agora ele está completamente diferente, agora, felizmente, ele está numa boa fase, está estável, está recomeçando a vida, está tudo certo, então, agora, ele vai te tratar de uma outra forma. Óbvio. Quando a gente recebe um paciente, né, que tem esse traço, que tem esse comportamento, e ele está se reaproximando de uma pessoa importante, é normal que na terapia, é comum que na terapia a gente estimule, ou pelo menos dê um suporte, dê uma orientação, para que a pessoa busque, sim, refazer amizades, reaproximar de pessoas, desde que ela tenha uma honestidade intelectual importante, uma clareza na comunicação, e ela entenda a responsabilidade que ela assume. Porque quando você se aproxima de alguém, quando você, de alguma forma, tenta fortalecer um vínculo, tenta recuperar um vínculo, você está criando uma relação, está criando uma expectativa em alguém, e você é responsável por isso. O indivíduo com transtorno de personalidade narcisista, ele percebe as relações de forma assimétrica, muitas vezes de forma unilateral. Ele ganha o suprimento, ele quer ser cuidado, ser protegido, receber, muitas vezes, até suprimento financeiro, de preferência, sem que ele tenha que fazer nada em troca, sem que ele tenha que assumir a responsabilidade dele, sem que ele tenha que deixar de viver a vida dele para cuidar de outra pessoa, para suprir financeiramente outra pessoa, para ajudar outra pessoa. Então, é muito comum essa dinâmica unilateral. Quando você apresenta que ele vai ter uma responsabilidade, que ele pode tentar se reaproximar de alguém, mas que as relações possuem critérios, possuem necessidades emocionais, possuem uma troca de responsabilidades e tudo, você pode, ajudado, a treinar uma visão mais madura, uma visão menos utilitarista, uma visão menos até hedonista da dinâmica das relações. Nem todos aderem rápido a isso, nem todos mudam tão rapidamente isso, mas é possível treinar, sim, essa visão um pouco diferente. Uma segunda coisa que os indivíduos, então, que têm esse transtorno, eles fazem, aqui, especialmente, quando o hovering não funciona muito bem, eles tentam criar em você uma reação disfuncional da sua parte. Eles tentam te provocar, muitas vezes, eles tentam criar uma instabilidade emocional, porque se ele quer se ver como uma pessoa superior, e ele busca a validação externa, quando você deixa de ser fonte de suprimento, se ele não está em processo terapêutico, se ele não está monitorando os pensamentos dele, você sai de uma fonte de suprimento e, automaticamente, se torna uma pessoa adversária, se torna um inimigo, se torna alguém que ele deve combater, se torna uma ameaça para ele. E aí, muitas vezes, ele cria uma estratégia de competitividade, seja tentando te diminuir, tentando te menosprezar, te descartar, ou até mesmo tentando fazer você ter uma reação impulsiva, de preferência publicamente, uma reação que cause danos à sua imagem. E aí, muitas vezes, ele ainda tenta se apresentar como uma pessoa que te compreende, que te respeita, que te valida, e que, inclusive, vai te ajudar a lidar com essa crise. Então, é claro que é uma postura questionável, eticamente, a gente, quando atende um indivíduo que agiu assim, ou que diz que pretende agir assim, a gente não faz um julgamento moral sobre isso, um julgamento de juízo de valor, mas a gente faz um confrontamento, uma confrontação empática sobre isso. Então, a gente devolve isso para o paciente, estimula ele a pensar sobre isso, apresenta outras possibilidades, e ajuda, estimula, que ele pense sobre as intenções dele a respeito desse comportamento, sobre as consequências do comportamento no curto prazo, e também sobre o exercício da empatia. Bom, mas beleza, essa pessoa não é importante para você? Essa pessoa que é importante para você, ela fez algo realmente grave contra você? Tendo feito algo grave ou não, justifica agir dessa forma? Quais são as consequências desse comportamento? Esse comportamento é realmente ético? Ele é realmente justo? Ele é realmente adaptativo? Ou ele é um comportamento disfuncional? Sendo disfuncional, ele não deveria ser evitado ou substituído por outro? E assim por diante, a gente vai estimulando a pessoa a entender, então, o impacto das ações dela, e preferencialmente, controlar seus impulsos. Mas, claro, não é uma coisa fácil, né? Os comportamentos de transtorno de personalidade, eles vão sendo construídos ao longo do tempo, a pessoa se apega a eles, e pode levar um tempo até que ela consiga se desapegar. E, finalmente, então, quando essas primeiras duas estratégias, vamos dizer assim, esses comportamentos impulsivos não geram o bem-estar que a pessoa deseja, não é incomum o indivíduo com esse diagnóstico, ele criar uma campanha difamatória. Então, vamos lá, você era uma fonte de suprimento para ele, você supria ele com atenção, com afeto, cuidado, proteção, validação, ele foi te tratando mal, você foi percebendo, e uma vez que você foi percebendo, você deixou de ser a fonte de suprimento. Ele tenta fazer uma reaproximação com abordagens recorrentes, tentando se mostrar uma outra pessoa, tentando ser mais interessante, tentando te convencer que ele mudou. Às vezes ele não consegue sustentar isso, não é uma coisa verdadeira, é só uma manipulação. Você também não cai nisso, coloca o limite. Ele tenta te provocar, tenta te testar para ver se você vai reagir mal. Não reagindo mal, ele pode, principalmente se ele não estiver em terapia, estiver muito instável, estiver exposto a vários fatores estressores, ele pode se sentir no direito, por exemplo, de apresentar alguma coisa que deponha contra a sua reputação, de gerar dúvidas nas pessoas que vocês conhecem em comum, sobre a sua índole, sobre o seu caráter, sobre a sua integridade, justamente porque é uma estratégia que ele percebe como adaptação. Quer dizer, se você deixou de ser uma fonte de suprimentos e passou a ser agora um adversário, quanto mais ele puder desestabilizar a sua imagem, desestabilizar a sua reputação, mais ele percebe que ele está seguro nessa dinâmica. Então, claro, esse é um comportamento completamente desfuncional, desadaptativo. Não preciso lembrar, difamação é crime. Então, mesmo a pessoa que relata um fato verdadeiro, um fato verídico, se esse fato, ele tem a intenção, o relato desse fato, tem a intenção de causar prejuízo à reputação de alguém, ele pode configurar crime de difamação, então, isso pode ter um impacto legal e, óbvio, não é saudável para ninguém. Ninguém vai gostar mais de alguém só porque a pessoa te difamou, pelo contrário, você vai gostar menos, você vai se afastar. Então, se ele já tem um prejuízo, um problema, uma dificuldade para criar e manter relacionamentos, não é tendo esse comportamento reativo, essa campanha difamatória que ele vai aumentar a satisfação e a qualidade de vida dele. A gente tenta lembrar isso na terapia também, a gente estimula o confrontamento empático e a autorresponsabilidade sobre esse comportamento e tenta criar uma estratégia mais positiva, mais assertiva para minimizar esses danos. Claro, aqui a gente fala que os comportamentos em geral de transtornos de personalidade são complexos, o tratamento é, sim, desafiador, nem todo mundo responde bem à terapia, nem todo mundo consegue aderir bem, mas você, que eventualmente convive com alguém com esse diagnóstico, deve lembrar, então, que bom, se a pessoa tem esse comportamento, tem essa tendência, esse comportamento é disfuncional, sabendo que esse é o padrão, qual é o limite que você deve colocar na pessoa, qual é a distância que é mais saudável para você, o quanto você está disposta ou disposto a permanecer numa relação com alguém assim, essa é a pergunta mais importante, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas reflexões, e eu gostaria de saber se vocês já passaram por isso, vocês já conhecem alguma dessas reações, já tiveram a experiência de lidar com alguém que tivesse agido dessa forma, por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri